Goianos e Goianas, meus únicos patrões, quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Sudoeste Goiano, em especial na cidade de Rio Verde, até porque estou ao lado do prefeito dela, Rio Verde Linda, Paulo do Vale, o maior gestor público deste país. Bem, de cara, rioverdenses e todos da região, eu prometi que em 2027, ao encerrar o mandato, Rio Verde e o Sudoeste iriam dizer, nunca um senador na história de Goiás e do Sudoeste Goiano trouxe tantos recursos como Jorge Cajuru. Só que nós estamos em 2023, mês de outubro, e já passo de 100 milhões de recursos para Rio Verde e toda a região, e toda a região chegamos a quase 200 milhões, incluindo Jataí, Mineiros, Acreúna. Agora, o que vou falar deve-se exclusivamente a este homem público, Paulo Verde, Paulo do Vale. Porque a cidade de Rio Verde, eu misturo, né, Paulo Verde com Paulo do Vale, com Rio Verde, porque ele e a cidade tem tudo a ver, né, um ama o outro de forma espontânea. Prefeito, eu juro por Deus, eu não acreditava que fosse conseguir os 48 milhões para o resto da vida, ou seja, você vai sair da prefeitura, outro vai entrar, claro que vai ser o seu candidato, evidentemente. 48 por ano. 48 por ano para o resto da vida. Então, põe bilhões no que eu consegui, através de você, da sua insistência. Porque você falava bem, que eu juro, me leva na ministra, que eu vou mostrar para ela a importância do primeiro modelo para o país, especialmente para o Goiás, o estado de Goiás, o Hospital Materno e Infantil, que eu conheci, vocês estão vendo as imagens dele aí, é impressionante. Vi tudo do Hospital Materno e Infantil, que inaugura agora dia 20 de outubro, às 5 da tarde, eu estarei lá, 20 de outubro agora, em Rio Verde, às 5 da tarde. E o Paulo falava todo dia comigo, me ligava de manhã, à tarde, à noite. Chega de preguiça, Cajuru, marca audiência com a mulher, deixa comigo. Então, por isso que deve-se exclusivamente a ele, eu apenas fui o intermediário dessa conquista histórica. E, graças a Deus, temos muito mais ainda. Depois da habitação, que eu também não acreditava, esse homem botou na minha cabeça que conseguiria mais de 2 mil casas, eu fui atrás para ele e conseguimos, graças a Deus. Agora, o teu sonho maior, antes do Hospital Universitário, correto? Que é o Materno e Infantil. Parabéns pela tua persistência, irmão Paulo do Vale. Obrigado, senador Cajuru, em nome da população de Rio Verde, de todo o Centro-Oeste. É de Itumbiara, Aragarça, o Materno e Infantil vai atender a mais de um milhão de crianças. Um milhão e meio de pessoas. De pessoas. De pessoas. Um milhão e meio, mais de um milhão e meio. Nós vamos ter a primeira UTI pediátrica ali da região, que é um avanço muito grande, uma necessidade. A UTI neonatal, ambulatório de gestante de alto risco, todo aparato de imagens, centro cirúrgico. Enfim, é um hospital que vai empregar mais de 300 colaboradores. Então, quero te agradecer. São 48 milhões anuais. Veja aí a portaria. Não é por um ano a emenda, não. É para o resto da vida. Teremos também uma ajuda do nosso amigo governador Ronaldo Carvalho. Claro, ele é parceiro. Que você também já esteve lá com a gente. Enfim, esse homem aqui, ele é persistente. Ele ama as pessoas. Muito obrigado. E agradeço também a nossa ministra, doutora Nízia. Ao Elvésio. Ao Elvésio. E ao Niltinho Pereira. E principalmente ao presidente Lula. Sem dúvida. Porque quando eu telefonei para ele, ele falou assim, eu resolvo isso agora. Isso. Então, muito obrigado, Cajuru. Um abraço a todos. E tem mais desafios aí. Daqui eu vi o Cajuru está trazendo mais notícias para Rio Verde. Para Rio Verde e todo o Sudoeste Goiano. Nada mais do que a minha obrigação. Agradecidíssimo.